Corrupção, nepotismo e abuso de poder. Essas são algumas características do personagem fanfarrão Minésio, relatadas por Critilo. Já saberão por quê. Os textos, em forma de versos, fazem parte da obra Cartas Chilenas, de Tomás Antônio Gonzaga, esse da Inconfidência Mineira. O livro foi escrito sob anonimato, para evitar represálias. Na verdade, é uma crítica a Luiz da Cunha Menezes, que então era o governador daquela capitania de Minas Gerais, entre 1783 e 1788. Esse é o tema do programa de hoje. Começa agora o Direito e Literatura. Fique com a gente. Olá. No Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, vamos falar sobre o livro Cartas Chilenas, de Tomás Antônio Gonzaga. Durante muito tempo, foi discutida a autoria da obra. Após algumas pesquisas, descobriu-se o verdadeiro autor, Tomás Antônio Gonzaga, que no livro escreveu 13 cartas criticando o governador de Minas Gerais, de então Luiz da Cunha Menezes, ilustrado nos textos como Fanfarrão Minésio. Outros nomes também recebem a mesma regra de substituição. O Chile seria Minas Gerais e Santiago, por exemplo, foi usado para falar do município de Vila Rica. Bem, para esta conversa recebemos no estúdio o Miguel Frederico do Espírito Santo, que é doutor em Direito e presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul e também foi membro do Ministério Público. E também está com a gente a Márcia Lopes Duarte, que é doutora em Letras e professora do curso de Letras da Unicinos. Então, Márcia. Eu acho que o importante é pensar nas cartas chilenas sobre a questão da sátira, que é um recurso da época, no final do século XVIII, e aqui no Brasil, então, os autores ainda estão trabalhando com as questões do século do iluminismo e autores como Montesquieu, por exemplo, e se diz que as cartas chilenas, então, seriam uma referência às cartas persas do Montesquieu, e o recurso é a sátira. É justamente exagerar em algumas questões, mostrar um viés bem exagerado daquilo que acontecia, justamente porque tudo que estava havendo em Minas Gerais naquele momento é o que vai se reverter depois e vai culminar com a questão da Inconfidência Mineira. Então, é um período bastante polêmico e com muitas questões a serem apresentadas, e o Tomás Antônio Gonzaga, então, nas cartas chilenas, ele apresenta esse momento com o viés da sátira, com o exagero, a questão... E também era o modo, era talvez o único modo dele, se ele escrevesse de fato sem a sátira, sem a alegoria, sem nada, não conseguiria escrever, não é, Miguel? É verdade. Na verdade, o Tomás Antônio Gonzaga faz uma caricatura do período, do momento. Um momento que era um momento extremamente difícil. Minas Gerais e o Ciclo do Ouro estavam numa acelerada decadência. Vila Rica experimentava migrações para fora. A situação era muito difícil. A população endividada, inclusive não pagando os impostos, que eram impostos, que eram tributados, o contrabando visejando, e esta situação era o caldo de cultura para que houvesse desencontros de toda a ordem. Tomás Antônio Gonzaga, já praticamente quando toma posse o novo governador, Luiz da Cunha Menezes, ele, em 1783, 84, fim de 83, início de 84, fim de 83, ele tem uma divergência muito séria com o governador Luiz da Cunha Menezes, em função da contratação do contratador das entradas. O contratador das entradas, ele seria o recolhedor de tributos sobre as entradas de ouro, diamante e de diversas outras, de outros ativos na caixa real. Então, significava que o contratador era um homem de muito poder e com condições de movimentar muito dinheiro. E, nessa disputa, o Tomás Antônio Gonzaga não conseguiu fazer com que o seu indicado preponderasse ou fosse aceito, fosse designado. E foi designado, então, pelo Luiz da Cunha Menezes, que vem a ser o fanfarrão Menezes, o Marquésio. Se ele tivesse conseguido encaixar o seu indicado, talvez, provavelmente, não teria criticado. Provavelmente, não teria criticado. Provavelmente, não. Agora, como a professora Márcia falou, e com muita propriedade, um momento do iluminismo. Ainda se pensava em iluminismo, e se pensava muito fortemente em iluminismo, e nós pudemos verificar, nesse momento, dois momentos. O momento do Tomás Antônio Gonzaga e o momento do Luiz da Cunha Menezes. Vamos dizer que o Luiz da Cunha Menezes encarnasse muito mais o iluminismo josefino, que era o iluminismo pombalista, do que o próprio Tomás Antônio Gonzaga. O Tomás Antônio Gonzaga ainda vinha muito recheado de escolasticismo. Ele ainda era um escolástico, tanto que o tratado de direito natural dele é uma obra muito mais escolástica do que iluminista, tanto que ele faz críticas severas ao Grossius e ao Puffendorf. Eu acho que pode-se perceber também, ainda, esse viés, essa orientação do Tomás Antônio Gonzaga, ainda nas cartas mineiras, na última das cartas, na décima terceira, em que ele pretende, ou pelo menos insinua que vai tratar das relações do fanfarrão Menezes, que é o governador de, então, Luiz da Cunha Menezes, com a religião. Mas, já falei demais. E, na verdade, essa décima terceira carta, nós não temos toda ela nos manuscritos, os textos que restaram. Eu acho interessante pensar também nessa questão da autoria, porque, ao longo de muito tempo, esse texto foi trabalhado, assim, quem realmente é o autor, se pensava em Cláudio Manuel da Costa, talvez. E, por fim, no século XX, depois da década de 50, que se estabeleceu claramente, por uma análise dos textos do Tomás Antônio Gonzaga, dos outros textos, se estabeleceu que ele, então, seria realmente o autor das cartas chilenas. Qual dos dois que bordava? Bordava? Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa bordou, inclusive, o vestido de noiva, de sua belíssima noiva, das noivas mais finas. Bordou a ouro, né? Ele era o seu último talento. É um homem rico. Um homem rico e talentoso. Mas não se pode perder a perspectiva de que o Tomás Antônio Gonzaga também bordasse. É. Talvez os dois bordassem. Sim, talvez. Talvez. Isso, há insinuações nesse sentido. Não sei se é o Manuel Rodrigues Lapa. Eu acho que é o Manuel Rodrigues Lapa que insinua. O Manuel Rodrigues Lapa foi justamente quem fez o estudo de toda a obra, o estudo textual da obra do Tomás Antônio Gonzaga, para demonstrar que ele, então, é o autor das cartas chilenas. Antes dele, quem trouxe a ideia das cartas chilenas ter sido escrita apenas pelo Tomás Antônio Gonzaga foi o Afonso Arínos de Mello Franco, na década de 40. Contestando seu irmão, o Caio de Mello Franco, que alegava que as cartas chilenas teriam sido escritas a quatro mãos. Ah, pelos dois. Sim. Pelo Dorotel e pelo Critilo. Sim. Dorotel, Cláudio Manuel da Costa. E Critilo, seu íntimo amigo, Tomás Antônio Gonzaga. Pois é. Agora, o que me impressiona, nesse texto, é a possibilidade da leitura atemporal, sem data, daquilo que aconteceu e acontece cotidianamente. Ou seja, se as cartas fossem escritas hoje, nós teríamos, talvez, os exemplos mais, não só o problema da construção da prisão, por exemplo, mas teríamos mais exemplos daquilo que é o problema da corrupção, do nepotismo. É, e toda a questão de ostentação, a ideia que é muito presente no Brasil ainda hoje. Quem está no poder tem uma necessidade de ostentar, de trazer a perspectiva de um, sei lá, algo que sempre tem que ser o melhor, o mais caro. E é bem evidente isso também. Construir, por isso que ninguém investe em esgoto ou em presídios, essas coisas. Exatamente. O que interessa é fazer cestas e inaugurar. Agora, o Farrão Inésio, ele deveria ser um discípulo do Becaria, porque ele pretendia construir uma cadeia nova, ele pretendia humanizar a execução da pena, tanto que existem diversas passagens das cartas em que ele procura, desde o início, já na segunda carta, ele pede, na carta em que tem um subtítulo de que ele, através da piedade, buscava a cooptação do pessoal da Vila Rica. Então, já ali, ele se manifesta contra a pena nos termos restritos das ordenações, do livro Quinto das Ordenações. Ele era o típico iluminista penal nesse sentido. Esse era o iluminista penal. Porque tira a pena corporal no sentido das ordenações e tenta fazer a prisão de outro modo. E esse é o grande avanço que parece não percebido pelo... Daí a questão filosófica das matrizes que eles se situavam, que é, por exemplo, anterior a isso, o protagonista, o escritor. E a cadeia, a cadeia vai substituir, quer dizer, a pena privativa de liberdade vai substituir a pena corporal. Por isso. Mas já o Tomás Antônio Gonzaga... É bem becaria, né? Justo, bem becaria. E o Tomás Antônio Gonzaga, assim, surge contra isso. Tanto que ele diz, não, mas se o soldado comete isso, ele tem aqui ferro na garganta, ferro no pescoço, na execução, a bala na cabeça. E nesses termos o Tomás Antônio Gonzaga coloca. Quer dizer, o Tomás Antônio Gonzaga numa linha bem mais retrógrada do que o Fanfarrão Minésio. Quer dizer, o criticado é mais avançado que o crítico. Nesse sentido, isso me parece que vocês apanharam muito bem, essa me parece uma questão importante. A gente pode continuar nisso na sequência. O Direito à Literatura faz agora um rápido intervalo, mas na volta a gente continua conversando sobre o Cartas Chilenas, de Tomás Antônio Gonzaga. É um instante só e já voltamos. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto